É com grande alegria e gratidão que buscamos inspiração na Palavra de Deus, que Deus em sua infinita misericórdia nos guie enquanto exploramos a importância de acolher Jesus em nossos corações e permitir que Ele reine sobre nossas vidas. Que possamos cultivar uma fé autêntica, uma fé cujos frutos se manifestem em amor, justiça, compaixão em nossas intenções diárias e que essa busca por uma fé genuína seja assim fortalecida pela presença de Deus em nossas vidas e por meio de nossas ações possamos ser testemunhas vivas do amor divino, irradiando esperança, consolo em um mundo tão necessitado. E com essa intenção, iniciamos o nosso encontro para acompanhar e participar deste Evangelho de hoje, confiantes que seremos enriquecidos, transformados pela Palavra de Deus. Que nosso tempo juntos seja uma oportunidade de crescimento espiritual e renovação da nossa fé. Que Deus então nos abençoe, nos inspire e que o Espírito Santo nos conduza. E antes de mais nada, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E é uma grande alegria ter a sua companhia. E o Evangelho de hoje, desta sexta-feira, dia 2 de junho de 2023, é o Evangelho de Marcos, o capítulo 11, versículos do 11 ao 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os doze. No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos campistas e as cadeiras dos vendedores de bombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo. E ensinava o povo, dizendo, Não está escrito, minha casa será chamada asa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizestes dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus, Olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou? Jesus lhes disse, Tem de fé em Deus? Em verdade, vos digo, se alguém disser a esta montanha, Levanta-te e atira-te no mar e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, Tudo o que pedirdes na oração, Acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, Para que vosso Pai que está nos céus, Também perdoe os vossos pecados. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Meu querido, minha querida, Hoje é com muita alegria que nós somos convidados A refletir este belíssimo evangelho, Onde fala sobre aquele episódio marcante da vida de Jesus Cristo, A sua entrada a triunfar em Jerusalém. Esse evento carrega assim consigo um profundo significado, E é isso que quero compartilhar com vocês. Pois revela autoridade, A soberania de Jesus como Messias, O Filho de Deus que veio para cumprir as promessas, Veio trazer a salvação. E essa entrada triunfal de Jesus é um convite? Sim, nos convida a examinar nossas vidas, Reconhecer a autoridade divina em nosso meio. Assim como a multidão saudou Jesus com ramos de palmeiras, Aclamações, Nós também somos chamados a acolher o Senhor em nossos corações, Permitir que Ele reine sobre nossas vidas. Ele é o nosso Rei, o Príncipe da Paz, E quando o reconhecemos como tal, Ah, tenha certeza, Aí nós experimentamos a verdadeira alegria, E paz que só Ele pode proporcionar. E veja que Jesus, Ele amaldiçoou aquela árvore, Que aparentava estar cheia de folhas, Mas na verdade não produzia frutos. E este episódio nos convida a refletir sobre a nossa própria vida espiritual. Será que estamos apenas aparentando ser cristãos, Mostrando uma fé exterior, Mas sem produzir os frutos do amor, Da misericórdia, Do perdão? Pois bem, Jesus nos chama, Sim, nos chama a uma fé genuína, A uma vida de autenticidade. Nossa realidade, Ah, muitas vezes, Nos coloca diante de tantos desafios, não é mesmo? E nós somos muitas vezes tentados a agir apenas de forma superficial? Podemos nos contentar em mostrar uma aparência de piedade, Mas sem um verdadeiro compromisso com Deus e com os outros. E esse chamado de Jesus é muito claro. Ele deseja uma fé que se traduza em ações concretas, Que produza frutos de amor, De justiça, De compaixão em nossa vida diária. É claro que a importância desse ensinamento reside no fato de, Ao vivermos uma fé autêntica, Ao colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus, Assim, Iremos transformar o mundo ao nosso redor, Iremos transformar a nossa vida, A vida dos nossos familiares, As pessoas com quem nos relacionamos, As pessoas Quem amamos, Através de nossas ações, Ações de amor e de perdão, por exemplo, Podemos ser instrumentos de esperança, De transformação na vida das pessoas que nos cercam. Portanto, Meu querido, Minha querida, Diante dos exemplos de Jesus e de suas palavras, Nós somos desafiados a avaliar nossa própria vida espiritual. É hora de examinar se estamos produzindo os frutos da fé em nossa jornada pessoal, Se percebemos que nossa fé está sendo superficial, É hora, É momento de nos aproximarmos de Deus, Ainda mais, Mas com um coração sincero, Pedindo perdão, Buscando a força necessária para uma vida de fé, Mas que seja uma fé autêntica. E possamos, Então, Orar com confiança, Buscar a Deus em todas as circunstâncias de nossa vida, Que nossa fé se torne uma fonte de esperança, De inspiração para todos nós e também para os outros. E acima de tudo, Que sejamos testemunhas vivas do amor, Da graça de Deus em nosso mundo tão necessitado. Ai, O Senhor, Assim como Ele entrou triunfalmente em Jerusalém, Ele nos chama a uma fé autêntica, Que Ele nos ajude, Então, A viver de acordo com a sua vontade, A produzir frutos dignos do seu reino. Por isso, Ó Deus misericordioso, Que possamos acolher Jesus em nossos corações, Que possamos permitir que Ele reine sobre nossas vidas, Que nossa fé seja uma fé autêntica, Produzindo frutos de amor, De justiça, De compaixão, Fortaleça-nos, Senhor, Na busca de uma vida de fé genuína, E nos ajude a ser testemunhas vivas do seu amor. Amém. Muito obrigado pela agradável companhia. Você que me acompanhou até este momento, É sempre uma grande alegria ter a sua companhia. Hoje, Se for possível, Coloque logo abaixo nos comentários, A seguinte frase, Senhor Jesus, Eu possa, Sempre, Produzir, Bons frutos. Amém. Assim, Um grande abraço, Que o Senhor sempre te proteja, Que Ele sempre te ilumine, E não se esqueça, Deixe o gostei no vídeo, Se inscreva no canal, Se por acaso você ainda não é inscrito, E compartilhe com os seus familiares, Nas suas redes sociais, Leve a palavra de Deus, A mais e mais pessoas. Assim, Um grande abraço, E aguardo novamente a sua presença, A sua companhia, No nosso próximo encontro, Claro que se assim, Deus permitir. E um ótimo dia.